Os dados de uma empresa de limpeza urbana podem paralisar as atividades por falta de pagamento. Isso está acontecendo aqui em João Pessoa, pois é, o caos, né? João Pessoa que vem sofrendo com a coleta de lixo, já não é a mesma coisa há muito tempo e pode ficar pior. Vem pra cá que eu tô com o Flávio ao vivo, que vai contar essa situação, o que é que tá acontecendo com essa categoria. Conta aí, Flávio. Pois já, senhora, no último sábado, funcionários de uma empresa de limpeza urbana aqui de João Pessoa já tinham parado as atividades, protestando contra o atraso no pagamento dos salários. Acontece que hoje uma outra empresa está com pendências com os servidores. Salários atrasados, tem a questão do vale alimentação, inclusive também a questão do salário base. A gente conversa agora com Radamés, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana da Paraíba, Radamés Cândido, que conta pra gente essa situação que os trabalhadores estão enfrentando aqui em João Pessoa. Radamés, sábado houve um movimento, parece que houve um paliativo, a empresa colocou os salários a partir do momento em que os funcionários ameaçaram parar as atividades por mais dias e agora outra empresa está com pendências aí com os seus funcionários. Conta pra gente o que está acontecendo. Bom dia a todos os espectadores aí, ouvintes. É, no sábado a gente paralisou a empresa, o Limp Max, por falta de pagamento do vale alimentação. E está hoje uma expectativa na nossa categoria de não recebimento desses benefícios, inclusive o salário, para o mês que vem. E as empresas estão alegando muitas dificuldades. Então, se isso acontecer, se não tiver como foi decidido em reunião na diretoria do sindicato e aprovado na categoria, dia de pagamento é dia de pagamento, não tem que tropelar pra tal dia e principalmente quando não se tem nem data pra se pagar tanto salário como vale alimentação. A gente trabalha o mês todinho. Quando chega no final do mês, a gente não tem o nosso recebimento do trabalho digno, que a gente efetua todos os dias no nosso labor, além de que uma pressão imensa. Agora, se você, um trabalhador da limpeza urbana, falta um dia, por qualquer motivo, é quase 200 reais de desconto no seu salário, que as empresas colocam. E aí houve um indicativo de greve agora para essa empresa de paralisação, melhor dizendo, mas parece que eles já resolveram o problema, mas tem uma pendência ainda, não é isso? Hoje foi liberado o vale alimentação dos companheiros, porque até no sábado não existiria data, não existiria tempo que eles iriam pagar. Mas após a paralisação, houve um acordo em que ele colocou a data pra hoje do vale alimentação, veja só, atrasado, porque era pra ter sido pago na sexta-feira. Então hoje os companheiros já entraram em contato com o sindicato, mandou áudio, avisando que o vale alimentação deles já foram liberados. E que eles esperam que tanto a empresa que teve a pendência, como as outras duas que estão aí, não atrase, porque se atrasar, vamos parar a limpeza urbana. Infelizmente, nessa pandemia, numa campanha salarial que a gente está tratando, de dois anos sem reajuste, isso nunca aconteceu, até onde a gente tinha um salário base, que dava um poder de compra ao trabalhador, de condições melhores de vida, a gente está vivendo um retrocesso. Um retrocesso grande, tá entendendo? Porque não tem nenhuma situação boa mais pro trabalhador da limpeza urbana aqui em João Pessoa. Hoje vocês não ganham mais o salário base? É, o salário mínimo, e ainda numa forma de punição. Tem alguns companheiros que chegam a receber até menos. Ok, muito obrigado, Radamés. Boa sorte para a categoria. A gente é que agradece e adverte a população que tanto nos apoia, que se vier a acontecer alguma paralisação, não é culpa dos trabalhadores, e sim responsabilidade e irresponsabilidade das empresas. Ok. Tá aí, portanto, fica o recado do representante dos trabalhadores da limpeza urbana aqui da Paraíba. Eu volto contigo, Jaceline. Obrigada. Resquícios de má administração ainda de Luciano Cartacho, que a empresa foi contratada na época dele, né? Aí, hoje, quem tá sofrendo é o trabalhador. Imagina, um tempo desse de pandemia, tudo caro, tá? Tudo muito caro, e o trabalhador, o gari, sem receber dinheiro. Tem que parar mesmo. Tem que parar que ninguém... É relógio pra trabalhar de graça, e relógio até de graça não trabalha, porque se o camarada não comprar uma pilha, ele não trabalha, não. Imagina o gari, que é um serviço de limpeza, que é essencial pra nossa saúde. Imagina a paralisação de um serviço de limpeza hoje em uma pessoa. O caos que essa cidade se tornaria. Só Deus, viu? Olha, é uma...